Beleza, hoje eu vou jogar Fall Guys até eu perder né, se eu perder o vídeo de hoje vai ser assim ó, se eu perder o vídeo acaba Ó, vou mexer um pouquinho aqui no som do jogo ó, pra dar pra vocês ouvirem melhor, minha voz no caso né Acho que tá dando pra, como eu tinha dito, no início do vídeo vai ser Fall Guys até eu perder, ou seja, Fall Guys mas se eu perder o vídeo acaba Qual que é, ah um das plataformas desse mapa, ó eu vou ter duas vidas tá, eu vou perder só duas vezes E vamos lá, vai começar, vai aguardando os jogadores, tem que estar com a internet ruim hein Pronto, oh acho que sou eu que estou com a internet ruim, ali no cantinho Eita Três Um Vai, começou Vou tentar Passar primeiro, pelo menos a primeira e a segunda Porque a única, eu só tenho uma vitória Eu acho que duas vitórias só que eu tenho no, nesse jogo É, eu, é, eu sou muito, horrívelmente ruim Sou incrivelmente, eu sou incrivelmente ruim no Fall Guys Acho incrível como eu sou ruim pô Nessa partezinha aqui eu só perdi porque, eu só morri no caso né Morrer não é perder, tá bom? Morrer não é perder É, continuando, nessa parte eu só, eu só morri Porque a plataforma é muito pra cima velho, aí eu acabei caindo Vai, sobe, pronto Droga, 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 droga Quase que eu me matei Eu quero passar pelo menos a primeira e a primeira e a segunda É, não deixa eu falar, eu já falei que eu quero passar pelo menos a primeira e a segunda né Eu peguei o cara sem querer Desce, 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 desce Ô droga Quase que eu morri ali porque eu iria bater a cabeça Ai, bater a cabeça, mas eu não consigo passar Droga, droga, droga Ainda bem que eu tô conseguindo Eita Esse aqui eu já, só que eu já ganhei né Esse aqui eu já passei O cara me empurrou Ah, deixa eu falar Eu só cozei a câmera pra ver se meu jogo tava filmando mesmo Trinta e oito restantes Olha ali Constante Constante Meu maculizinho Maculinho, maculinho bonitinho Eu sou, eu sou lindio, véi Sou lindio Qual que é agora? Ah, tá Eu odeio esse mapa Eu só odeio esse mapa por causa da parte que tem um ventilador que fica tipo rumo, pô Essa parte aqui Essa parte do esmurro é muito fácil Eu descobri uma burla pra passar dessa parte do esmurro, pô Gabriel de Cais É, tu deixa, tu é esmurrado de propósito e dá 10 pra frente É porque tu é esmurrado de propósito Tu deixa, tu deixa tu mesmo ser esmurrado e dá 10 pra frente Da parte do esmurro no caso Que daí tu avança muito Gabriel de Cais Eu lembro que eu comecei a jogar na temporada passada e terminei e parei de jogar nessa temporada Porque meu Nintendo Switch Não sei se foi o Nintendo Switch ou foi meu jogo mesmo Ou foi o próprio Falgaz que tinha bugado Aí eu tive que desinstalar, desinstalar Daí eu tinha, daí como eu tenho duas contas aqui no meu Nintendo Switch Eu tinha, eu tinha, eu tinha pegado o Falgazinho na minha conta secundária Ai, morri Eu tinha pegado o Falgazinho na minha conta secundária Daí Eu peguei Aí eu fiquei tentando baixar de novo na minha conta principal Só que eu não lembrava o que tava na minha conta principal Eu pensei que tava na minha conta secundária Essa parte aqui que eu odeio, véi Sempre perco nessa parte Ai, 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 ai Eu não quero que esse vídeo fique muito longo Porque eu acho que já tá É um menininho de papai Passei? Agora, agora, agora é só correr pro braço, né, pô? Ai Ficou faltando quantos? Ficou faltando um Ai, não, deixa eu falar 20, 20 pessoas Pode ficar só ficar Eu pensei que tinha faltado 10 só 5 na verdade Isso aí é penúltimo Só tem mais um lugar Eita Pronto, próximo round Ah, tá fumando, deixa eu falar Pensei que não tava fumando E, pô 5 minutos de vídeo bruto 5 minutos Bora Ah, sai Não mostra Mas deve ser difícil, pô Porque todo mapa que tem esse tipo de safoto É difícil Porque não é original do Fall Guys Porque se vocês não sabem Fall Guys não é só uma transação nessa temporada Que é tipo Olha a criação de mundo no Fortnite, véi É tipo O negócio pra criar Criar mapa no Fortnite Isso aqui do Estambul Guys, ó Isso aqui do Fall Guys Eu tô tão acostumado a ficar jogando só o Estambul Guys Que fica bem confundido Eu vou passar Ip Uhra Não é muito fácil Uhra, uhra, uhra Uhra Acho que eu tô virando um Fall Guys Acho que eu tô virando um personagem de Fall Guys Eu vou virar um personagem de Fall Guys Se eu acabar essa Eu quero Imagina se eu ganhar uma vitória Nessa Nessa Só nessa gameplay que eu tô fazendo em vídeo No primeiro vídeo de Fall Guys que eu faço Imagina Eu ganhar uma terceira vitória Essa aqui, ó Me joga Me joga Boa Eu lembro que eu tenho um Azizoli mó massa Só que eu não quero aqui, Pab Porque Eu não quero tirar esse óculos Oh, pô Eu fui o pé no último a passar Que massa Ah, o Among Us Among Us Ah, não O Among Us morreu O Among Us morreu O Among Us morreu Ok Essa aqui é a última Se eu ganhar essa partida Eu vou acabar o vídeo, pô O vídeo É assim O vídeo vai acabar Ou se eu ganhar uma partida Ou se eu perder uma partida, né E caso tipo Ah, eu perdi essa partida Meu vídeo vai acabar E aí Se Essa última partida Só tem Essa última rodada Só tem uma vida, vai Ó Eu fico tirando Eu continuo De ficar tirando onda Com esse touro Eu costumo ficar mandando Uma semana aqui, ó Daqui dessa vez Eu não vou mandar, não Porque eu tô com medo Eu morri Torinho Vem pra cá Você não vivega Cara de cueca Esse touro Não, você me pega sim Que eu deixo pra lá Quanto e nove tempo Aquilo E se todo mundo Sobreviver O que acontece É, pô Não, mas eu tava Eu tava aqui Eu tava aqui Só olhando Só passando por aqui Do nada parece um corpo Voando Na minha tela Tá aqui Eita Peguei o Caraca Tô vivo Meu Deus Me solta Cadê esse cara? Briga-lhe Garra-garra Ó É o seguinte Se eu morrer Eu morro junto Assim Eu vou Ganhar essa partida Espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo E Tchau